Olá galera, bom cena aí Trava não, trava não Vai que vai, vai sair Aê galera Show de bola, hein Aê lá Saiu Show, show, show Olha lá galera, saiu, hein Lindo, hein Show de bola, hein Lindo, 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 lindo Aê galera, toma o ouro preto aí 16 metros Que coisa linda, galera Saiu, hein Na raça, hein Lindo Sensacional, hein Balão lindo Aê a soltura perfeita, galera A galera trabalhou bonito na guia lá, hein Show de bola Show de bola Lindo, 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 lindo Muito bonito, hein Olha lá galera Que coisa linda, hein Que coisa linda, hein Perfeito, galera Aê Pra mim o melhor balão que tem armação, hein Que coisa linda, hein Sensacional, galera Top Show de bola, galera Lindo, lindo Parabéns, é turma ouro preto aí 16 metros Sensacional, galera Muito bonito Parabéns, parabéns Show de bola Valeu, galera Tamo junto, hein